E um homem morreu num grave acidente de trânsito na BR-316 entre as cidades de Castanhal e Santa Maria Nordeste aqui do Pará. A vítima teria feito uma ultrapassagem devida e bateu de frente com uma carreta. No final da manhã desta segunda-feira aconteceu um grave acidente na BR-316. O sinistro foi registrado no quilômetro 77 antes de chegar a Castanhal. Um carro de passeio colidiu com uma carreta sendo arrastada a vários metros e ficando preso às ferragens. A polícia científica esteve até o local do grave acidente para fazer a remoção do corpo de um senhor de idade identificado como o João. O mesmo foi arrastado à margem aqui da BR-316 e não resistiu ao forte impacto vindo a óbito no local do acidente. Infelizmente foi uma colisão envolvendo um caminhão e um veículo de passeio. O acidente foi numa ultrapassagem indevida, que essa ultrapassagem acabou por resultar numa impossibilidade de reação dos dois motoristas que acabou causando essa colisão que veio o óbito uma vítima. De acordo com informações, a vítima fatal era morador de São João de Pirabas e vinha sentido Castanhal Bragança. Era um senhor, o nome dele é João Paulo, João Paulo Vitelli, mas nós ainda vamos averiguar maiores informações. Ele tinha sentido Castanhal Bragança e o sentido oposto ao do caminhão. E ele tentou fazer uma ultrapassagem que infelizmente não deu certo e o motorista acabou colidindo lateralmente com esse veículo de passeio. A equipe da Polícia Rodoviária Federal também foi acionada por volta das 12 horas e 30 minutos para averiguar o sinistro. Por conta das equipes de segurança e socorro no local do acidente, se formou um grande congestionamento. Nós fomos acionados em torno de 12 e meia para um acidente ocorrido aqui próximo ao quilômetro 76 da rodovia 316, da BR-316. E aí quando chegamos nos deparamos com esse acidente. O congestionamento é mais por conta do socorro mesmo, os dois veículos envolvidos no acidente, eles estão fora da via. Mas ocasionou o congestionamento em virtude das equipes de socorro, né? Bombeiro, Polícia Civil, PRF. A vítima estava presa, as ferragens, os bombeiros a retiraram e infelizmente o condutor do veículo Voyage veio a óbito.